Olha pra mim, Samuel! Antes de Jesus seriar, Jesus falou, me dá o pé de vocês aqui. Deixa eu lavar. Quem é que se ajoelhou diante dos discípulos? O que o diabo pediu em Mateus 4? Tudo isso foi me dado. E tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorar. Jesus falou, não, diante de você eu não se dobro, vai de Satanás. Agora olha pra cá. Diante de quem Jesus vai dobrar o joelho? Diante de Judas. Raciocina comigo. Por que Jesus não se dobrou diante do diabo, mas se dobrou diante de Judas? É que diante do diabo seria adoração. Diante de Judas foi por amor. Vou liberar a profecia. Tem gente que vai ver o que Deus vai fazer contigo esse ano e vai ficar de boca aberta. Oh, glória!